salve pessoal começando esse vídeo pra vocês hoje é uma investigação no local que a gente faz aí meio ano mais ou menos acho que não tanto assim a gente já gravou que uma vez e é um local com uma história bem cabulosa e sinistra josel tá na câmera paulo com a gente e é isso pessoal mais um vídeo pra vocês do caça sobrenatural like no vídeo se inscreva no canal para ativar o sininho também vale muito a pena você ativar o sininho para receber as notificações e se você não receber as notificações saiba que quase todos os dias praticamente todos os dias tem vídeo aqui no caça sobrenatural pessoal gravando hoje temos esse local a gente voltou aqui novamente e o pessoal comenta ser muito assombrado devido a alguns acontecimentos fortes que aconteceram aqui é foram deixado né alguns digamos assim alguns corpos aqui né pessoal é aconteceu esse tipo de fatalidade onde deixaram desovar o né nesse local a gente veio gravar a última vez só que a gente foi recebido de uma forma meio complicada né eu acho que tinha alguém por perto não talvez é tentando fazer alguma coisa assim ele na verdade eles começaram a dar alguns tiros né para uma moto começou alguns tiros ea gente recuou foi embora mas hoje a gente voltou um tempo um pouco mais preparado né mas viemos mais precipitados né pessoal para não acontecer nada errado com a equipe eu quero mostrar aqui para vocês o local gente que aqui tem esse lugar aqui abandonado aqui tem um mato eles andaram até limpando um pouco aqui quer me mostrar aqui josé paulo chega aí aqui ó ó tem até um lugarzinho aqui sinistro você pode perceber paulo que tem umas marcas que já percebe que é estranho que não são pessoas boas que frequentam né aqui ó tem umas marcas na parede e as escritas exatamente e tava com um tempo né para dizer tava com um tempo por duas pessoas desenhou no concreto furou concreto né é tem uma pequena casinha pessoal e aqui ó aqui que é um local que tava bem mato agora eles limparam mas teve alguns acontecimentos uns tempos atrás e encontrar alguns corpos né é um local assim que ficou bem carregado desde aquela época e até os dias de hoje comentam que tem muita assombração aqui e a gente veio até esse local de desova para poder fazer essa investigação para vocês gente e eu não sei quem tá com o k2 aí pode ajustar então o k2 eu vou tentar uma comunicação né olha e já acionou o meu deus mais do que normal né mas que normal justamente na hora que eu falei que a gente tentava uma comunicação e você percebe que tem uma energia ruim né também o que aconteceu com essas pessoas aqui não é falar mas isso daí é uma coisa é trágico né cara aonde que tem onde aconteceu um fato trágico pessoal pode ter certeza que o local fica com uma energia muito pesada fica sobrenatural né quebrando o mato olha só o k2 aí estourando cara você notou que a gente tá andando no mato? tá andando no mato aqui em volta e andando bastante olha cara vamos tentar uma comunicação né olha já acionou oh meu deus mais do que normal né mais do que normal justamente na hora que eu falei que a gente tentava uma comunicação né e você percebe que tem uma energia ruim né também o que aconteceu com essas pessoas aqui não é falar mas isso daí é uma coisa trágico né cara trágico aonde que tem onde aconteceu um fato trágico pessoal pode ter certeza que o local fica com uma energia muito pesada fica sobrenatural né quebrando o mato olha só o k2 aí estourando cara você notou que a gente tá andando no mato? tá andando no mato aqui em volta e andando bastante olha cara tá explodindo o k2 né você é louco cara só que engraçado os passos no mato cara parecia não é é passo de gente não é de bicho parece gente andando cara ó escutou? escutei caraca meu Deus olha o k2 mano olha isso já tá quebrando muito mato cara a quantia de movimento que começou aqui desde que nós estamos aqui nesse ponto ó você é louco mano e não é gente cara porque a pessoa não é conseguir caminhar aqui daqui a pouco tá ali daqui a pouco tá aqui né não não acontece isso ela caminha em determinados pontos olha k2 explodindo no vermelho k2 explodindo tem uma torre lá né é nossa olha no vermelho aí Paulo caraca se os espíritos estão aqui ainda dessas pessoas precisando de ajuda até pirar esse jornal antigo aí uhum vocês estão tentando se comunicar nesse momento vocês sofreram muito sofreram muita dor aqui né cara a sensação aqui é horrível é é é chega a travar cara vocês querem fazer o que vocês acham seria interessante passar um espectro aqui né seria interessante cara porque assim o lugar que a gente tá aqui em cima pessoal foi não foi um dois corpos foram várias vezes né várias vezes desovado aqui então acho assim é um local bom para se passar o espectro né sim né josel vamos passar o espectro então sinal no k2 já aconteceu então vamos então pro espectro pra gente ver se capta alguma coisa aqui pessoal agora gravando aqui com o espectro já tá pegando o espectro dos dois meninos eu deixei no modo normal não tô usando no modo negativo né e a gente vai ver se capta alguma coisa diferente aqui nesse local é muitos passos dentro dessa mata e eu quero ver se a gente filma alguma coisa se pega algum espectro aqui no local pesado aqui em volta nada não tá captando nada não tá captando nada eu vou pegar uma distancia maior aqui me ver cara pegou só vocês dois o movimento aqui na árvore é muito grande cara caindo as coisas só que não tá pegando nada pesado sim né cara muitas vezes não se materializa né sim o espectro ó tá tranquilo aqui ó não pegou nada não pegou nada opa pegou um voando ali cara na parte de cima ó cego ó lá ó viu? apareceu de novo tá aparecendo bem pequenininho ali cara ó lá viu? aham nossa cara olha ele tá ali perto da árvore olha aí ó pessoal foi só falar ó olha e o tamanho mano exatamente cara ele pode ser uma dessas almas que perderam a vida aqui né pode pode ser com certeza cara ele tá bem ali esse cara ele tá flutuando né aham tá vendo a altura cara muito interessante já é bom que já identificou né sim que tem alguma coisa aqui que ainda permanece essas almas vagando pelo local né Paulo? olha o barulho no mato olha aqui atrás de nós ó cara o que aconteceu pô? ó os barulhos aqui ó mano e ali não tá pegando nada só pegou ali mesmo um espectro bem perto desse lugar aqui ó abandonado exatamente e ele tava voando né ele tava assim no ar porque gente? porque ele não é uma pessoa né é um espírito, uma alma e eles voam eles não andam né muitas vezes alguns claro que faz meio que uma pessoa anda né exatamente mas eles também voam pessoal é espírito, alma né por isso que eles atravessam parede e tudo mais então eles tava voando assim ó numa altura considerável né um metro e meio do chão mais ou menos e isso já mostrou o equipamento já mostrou que que existem almas vagando aqui porque quando a gente veio gravar o pessoal começou a comentar né porque assim pessoal se que é um local isolado muita gente vinha e parava o carro e ficava namorando vamos contar histórias parava o carro e ficava namorando e acontecia fatos de balançar o carro de escutar gente falando e não tinha ninguém então assim começou a criar essas evidências que o local é assombrado e aqui aconteceu o fato mesmo de eles acharem corpos aqui então né isso muito tempo atrás também digamos assim ficou com essa fama de assombrado local e a gente veio investigar né o pessoal comentou com a equipe e a gente veio investigar e não é querer falar mas quando as pessoas dizem que tinha passos andando perto a gente tá escutando no mato aqui a todo momento o tempo inteiro né alguém que fica andando no meio do mato vai e volta muitas vezes são esses espíritos que estão precisando de ajuda e ficaram vagando aqui nesse local né então a gente tem que fazer o nosso trabalho também e tentar encaminhá-los para que eles possam ir para o local melhor gente eu queria ver também com vocês de repente a gente dá uma olhada ali naquelas tem umas casinhas aqui né tem uma casinha ali né vamos lá ver? vai ver vai ver vai ver ó tem uma casinha tá pegando lá Barulho do caminhão, pessoal Que a BR é do lado O que que é, Paulo? Não sei se você notou ou não Mas olha esses ramos no chão Ramos? Olha, esse aqui é quebrado Passou, quebrou Não é verdade? Por que será isso? Não sei, cara Olha, tem essa Tem essa salinha aqui, ó Vamos ver Só tem que tomar muito cuidado com cobra, cara Deixa eu ver o mato Ó, porque tem uma salinha aqui Cabuloso o portãozinho de ferro, né? Morra Ó Só o barulho do portão Quer mostrar lá? Guri Mostra ali Deixa eu entrar aqui Ó, você tá vendo? Tem uma salinha Que aqui tem uma torre, né? É Então como eu falo pra vocês Não, não estamos julgando ninguém Porque quem fez isso na vida, né? Ó, o pessoal muitas vezes vem num lugar desse aqui Abandonado Às vezes pra namorar, né? Sim Exatamente Vem pra namorar e E acaba É que é um local que É perto da cidade Mas não é Movimentado, né? Exatamente Tem pouco movimento Quer mostrar ali? Tem um outro lado aqui também Aí a gente já Quer um Josel na frente? Eu vou atrás Eu acho que é até melhor o Josel aí na frente Você tá com a câmera Ó Tem mais Tanto que tá cheio de litro aqui, ó Litro quebrado, ó De bebida É só o uso aqui ainda pra, né? Sim Tem uma botina Tem uma botina? Cara, que estranho essa botina aqui, ó Quem quer deixar uma botina aqui? Será que não é ainda daquele tempo? Cego O cara O que fizeram com as pessoas? Pode, né? Caraca, velho Você tá doido, mano Cara É, mas deu pra entender o lugar, né? Deu pra entender bem o lugar Vocês acham que aqui seria fazer uma comunicação, né? Agora, né? A gente podia tentar fazer um Spirit Box, né? Vocês querem fazer um Spirit Box também, né? José Aquele dia a gente usou um aplicativo Que ele é parecido com o Spirit Box, né? Eu achei interessante Porque a gente usou no cemitério, né? Pra quem não assistiu, pessoal Tá no segundo canal o vídeo Eu não sei se eu já soltei o vídeo ou não Mas a gente fez por um aplicativo, né? Celular, assim que eu achei Quebrando o mato Que eu achei bem interessante Ele dá respostas, assim Ele é parecido com o Spirit Box Mas ele é mais devagar Mas ele deu algumas coisas interessantes Ele deu o nome e sobrenome de uma pessoa Lá dentro do cemitério, né? Deu Pra quem não assistiu esse vídeo, pessoal Tá no segundo canal Corre pro segundo canal Como eu falei Tem muita investigação no segundo canal Que vocês não estão acompanhando E é investigações inéditas, pessoal Pessoal Não tá saindo mais vídeo repetido No segundo canal São só investigações Que você não vai ver aqui No caso sobrenatural Então vale muito a pena Você assistir também o segundo canal Uma delas é esse do cemitério Que eu fui com o José E a gente usou o aplicativo Podemos usar o aplicativo aqui Pra gente ter uma... né? Usar alguma coisa diferente, né? Sim, pode ser Vocês querem usar De repente aqui mesmo Ou outro lugar? O que você acha? Pode ser aqui? Pode ser Pra mim, tranquilo Ou lá naquele mato O mato é interessante, né? É, o mato é interessante também, né? Vamos voltar lá, então Vamos lá Portão cabuloso, hein? Porque lá também é interessante de fazer Porque foi lá que foi deixado os... Lá que foram encontrados os corpos, né? Né? Eu acho que é melhor até Pra fazer a comunicação Sim Mas eu não podia deixar de mostrar Porque isso aqui faz parte do contexto Pode ser que nesse local aqui Eles usaram pra torturar essas pessoas Então assim Fez parte da história, né? Exatamente Eu já tô aqui com o aplicativo, pessoal Eu achei muito interessante ele E a gente vai usar agora Tá? Ele já tá em andamento aqui, ó Tá? Vou deixar esse aqui Não 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 A gente vai chegar mais perto aqui, Paulo Pode ser Fica aqui, ó Deixa eu tentar não entender aqui O problema é o barulho na BR, né, cara? Atrapalha muito Quem que tá aqui? E sabe o que é o mais interessante? É que esse aplicativo, ele é americano E ele fala em português Interessante, né? Interessante É um aplicativo pago, pessoal, tá? Não é gratuito Eu achei interessante E acabei comprando pra ver Tem pessoas aqui? Que faleceram? Assombrada 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 Você é louco, cara? Caramba O que que eu falei, cara? Assombrada Você tá doido? Ele quis dizer que o lugar aqui tá assombrado, né? É Sim, essas pessoas já perderam a vida delas E elas estão assombrando aqui O local Elas estão andando em volta da mata Aqui no mato Nessa floresta em volta Elas estão perdidas? O que que aconteceu? O que que aconteceu? O que que aconteceu? Só que ela demora pra falar, né? Essa aqui é bem demorada Não tem a resposta rápida assim Igual o Spirit Box, né? É bom mudar, gente Como eu falei, como todo dia a gente faz vídeo É bom dar uma intercalada, né? E tentando alguma coisa diferente, né? Isso, testando, né? Assim como o espectro foi sensacional e deu certo A gente vai usando outras formas de... Cabo 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 e tem a torre? A torre telefonia aqui? Faz sentido Tem bastante cabo aqui O que que tem os cabos aqui das antenas? Nossa, cara, como que dá certo, exato Legal, né? Quer falar mais alguma coisa? Ó, explodindo Caraca, mano Explodindo o K2 Cara, ele deu duas comunicações importantes Assombrada Que é o lugar Cabo, por causa da antena Com licença, desculpa K2 não para, cara K2 explodindo, cara Energia aqui é muito forte, né? Muito, muito forte Fale mais coisas com a gente, fazendo um favor Pode falar O vento que começou agora E tá frio, né, cara? Frio Tá muito frio, gente Galera Ele é bem demorado mesmo Um cemitério que a gente fez, né? Demorou bastante José, ó Ficou Demorou, sim Mas deu palavras Cara Que é nome e sobrenome, né? De uma pessoa lá, né? Isso aí Falca 2 Começou a acionar Cara, eu tô preocupado de ficar de costas desse mato Tá andando demais, cara Tá andando em volta, né? Escondido Escondido Você é louco, cara Você falou do mato que tava andando em volta Falou escondido Escondido Eu já percebi que você tá escondido no mato Ô, louco, cara O que eu devo fazer? O que eu devo fazer? Meu Deus Impressionante, né? Tô até falando, cara Cara, é muito bom esse aplicativo aqui, gente Cara, eu fiquei de cara também quando eu fiz no seminário O que que devo fazer? Se apresenta aqui pra nós Se você é um espírito que tá vagando Precisando de ajuda De ajuda, se apresente Nós podemos rezar por você Podemos tentar te encaminhar Que não é tua moradia Você sabe disso Olha o K2 Comunicando o K2 Nossa, cara Falou muito ali Escondido E o que eu devo fazer? Não se esconda Apareça Cara, a dor tem que ir, cara O K2, mano Pode aparecer se você quiser Eu sei que vocês sofreram muito Com o que aconteceu aqui Perderam suas vidas Suas famílias A saudade deve ser grande nesse local Foi uma tragédia Ele tá demorando Ela demora bastante, né? Demora Tem horas Aquela hora ele respondeu rapidinho, né? Mas você viu as respostas, né? Uhum Cara, escondido Todas muito coerentes, né? Exatamente Não tem como ser um acerto Muito Se identifica muito Com o que a gente perguntou, né? E assim, pessoal Tem bastante equipes Que tá usando o aplicativo, né? Bastante equipes, cara Exatamente Testando que realmente funciona Que são palavras cruzadas, né? Que rolam Que o espírito consegue dominar E como hoje em dia A tecnologia tá muito grande, gente É algo assim Que se torna Fácil pra eles manipularem Exatamente Porque talvez eles já Em vida Usavam, né? Equipamentos sofisticados e tal Então pra eles fazerem A comunicação É muito fácil Manipular o aparelho, né? Os espíritos conseguirem Colocar as palavras e fazer Cara, ele tá bem quieto agora Não tá falando Talvez haja bastante cortes, pessoal Pra não ficar Tendo muita demora Nas respostas, né? Cabuloso, né? Cara, esse lugar tem um Mais próximo Mais próximo Cara do céu Imagina, ele falou O que eu devo fazer Escondido E agora mais próximo Olha Você quer que a gente chegue Mais perto da floresta? Do mato? Deixa eu acender a mesa Ai Pode ser aqui? Pode ser aqui? Tchau 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 Por que você está aqui? E agora, cara? Mano Arrepiou? Cara Por que você está aqui? Por que você está aqui? Pode responder, bom A gente Ficou sabendo de histórias Que aconteceu com algumas pessoas Aqui nesse local Você faz parte dessas pessoas Que sofreram com essas histórias Com esses acontecimentos A gente Gostaria de entender um pouco mais E talvez poder ajudar Com uma oração Se for possível Cara Você vai dizer que é coincidência isso? É muito acerto As palavras, cara E frases que falam aqui Fala muito, muito coerente As coisas Muito coerente, cara Sensacional Estamos aqui para uma comunicação Ô, cara Você viu isso, velho? O cara mexeu ali, cara Na árvore, velho E não tem nada Andou aqui, ó, cara Cara Andou um negócio invisível ali, cara Papai do céu, cara Você escutou, Paulo? Escutei Nítido Meu Deus do céu, cara E daí? O que você vai me dizer? Tudo isso é coincidência, gente? Tudo coincidência é isso? Né? É só quem pode, assim Assistindo 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 Será que ele está referindo as pessoas Que estão assistindo? Você viu o justo que foi falar Para a pessoa Das pessoas Só quem está aqui Para ver Não sei o que Ele falou assistindo, cara Porra, cara Impressionante, cara Esse aplicativo Cara, muito legal, cara Gostei Isso, as pessoas estão assistindo Estão assistindo a investigação Que estamos fazendo aqui Como você sabe disso? Estressado 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 Será porque do modo que eu falei? Eu não estou estressado Pode falar o que você quiser O que você quer falar Pode deixar o seu recado aqui Não tem problema Ou ele está estressado Ou alguma coisa assim, né? Eu acho que é isso Cara, a hora que andou ali Foi incrível, cara O cara andou um negócio invisível aqui Nesse mato Que não tinha nada E se fosse longe de nós, mano Mas Cinco metros de nós aqui O negócio andou Andou Pode falar alguma coisa Eu vou encerrar a nossa comunicação Vamos ver se ele fala mais alguma coisa E a gente já encerra, né? Aham Pessoal, é impressionante Eu gostei muito do aplicativo Não vou dizer assim Que é igual ao Spirit Box Porque o Spirit Box É alguma comunicação também Muito Muito perfeita Muito nítida, né? Mas aqui o aplicativo Não deixa a desejar Muito bom também Vou deixar aberto aqui Noite Noite Será que quer dizer boa noite? Pode ser que sim Estamos Estamos à noite, sim Boa noite pra você Agradeço a comunicação Cara, muito legal Eu gostei De repente Quem em casa Tiver, né? Quiser baixar Eu posso até deixar o link Na descrição Pessoal Às vezes alguém quer baixar Esse aplicativo Pra Até Tem muita gente que gosta Cara De fazer uma investigação Você de casa Você pode fazer na sua casa, né? Nada Digamos assim Com todo o respeito, né? Tem que tomar um certo cuidado Só pra não começar A querer invocar, né? Chamar coisa ruim, né? É Mas é interessante demais E Até meu irmão gosta muito Ele usa o aplicativo Quero deixar um abraço E pro Celso, né? Celso, meu irmão aí E o meu pai, o Lourenço Que Que também assiste o canal Cara, ele é fascinado Imagina Eu chego lá na casa dele E cara, ele tá assistindo Todas as vezes que eu vou lá Ele tá com a televisão Tá sempre assistindo Cara, muito legal isso, né? A gente saber que o pai da gente Assiste o canal Né? Do seu filho Então É um orgulho pra gente aí, né? Ter a família acompanhando Meu irmão também O Celso aí Acompanha também as investigações Deixar um abraço pra eles aí É difícil, cara Eu mandar um abraço pra minha família Mas Vou deixando um abraço aí pra eles Né? Pessoal Encerrando o vídeo pra vocês Interessantíssimo esse aplicativo Como eu falei Ele trouxe sim palavras Que combinaram com todo momento, né? Exato E toda hora que a gente escutava Algum barulho aqui no mato Ele falando que tinha alguém escondido Né? Que estava observando Então assim É interessante demais Não é por acaso Porque as respostas foram bem coerentes, né? Bem coerentes Exatamente Interessantíssimo mesmo Vamos deixar nossa oração Pra esses espíritos, pessoal Que estão precisando de ajuda Né? Que eles possam se libertar Possam ir pra sua casa Pro seu merecimento E Que eles fiquem em paz, né? Se até hoje eles não ficaram Que eles possam ir pra eternidade E buscar a paz deles Tão merecida Como ele diz Já cumpriram A sua jornada aqui na terra E agora eles merecem O descanso eterno A gente vai deixar nossa oração E vai encerrando o vídeo Deixando um abraço Pra cada um que assistiu Até aqui o vídeo Obrigado Tamo junto, pessoal Like no vídeo Se inscreva no canal E também ativa o sininho Beleza, Paulo? Beleza Até a próxima, pessoal Agradecer ao Paulo aí, né? Presença aí dele Vocês vão ver ele mais vezes, né? Tamanho sempre A gente tá reformulando a equipe, pessoal Então assim Em breve vai ter também Integrante novo chegando Vai ter algumas Algumas diferenciais no canal, né? Pessoal Então vocês vão ver com mais frequência O Paulo também, né? O Jailson vai gravar com nós também, né? Então vocês vão estar vendo Algumas pessoas diferentes Entrando no canal, gravando Mas é isso aí, pessoal É evoluir, né? Cara, a gente tem que seguir Sempre à frente E tem aquele Tem aí um Algo pra acontecer também, né? O Paulo já tá sabendo Aguarda o segredo Já estamos por dentro Das novidades aí Em breve vai ter uma novidade Muito grande, né? Não é uma novidadezinha É algo Bem interessante Coisa top Top Vai dar um diferencial Vai E vai ter inscrito Que vai querer participar também Exatamente E a gente vai abrir as portas Pra vocês participarem Das investigações Pra o pessoal acompanhar As investigações do canal E ver o quanto o caso é sério, né? Então com essa abertura Do pessoal poder participar Vai ser show de bola, né? José, deixa um abraço aí Um abraço aí, pessoal José é o sempre de poucas palavras Mas É Um piá muito sincero no que fala, né? Um dia até boa Exatamente Galera, um abraço Vamos deixar nossa oração Pra os espíritos aqui ainda Não terminamos a nossa parte Mas Encerramos a investigação Beleza? Conversamos Encontramos aí Amanhã tem vídeo, pessoal Acesse aqui já Amanhã já entra Que vai ter um vídeo novo Diferente Todos os dias tem investigação Beleza? Um abraço Até mais Vamos embora Tchau Tchau